Você sabe que a Decor Design, quando ela leva um produto pra você, ela se preocupa com a embalagem. Isso mesmo, o produto chega pra você perfeito, em ótimo estado. É verdade ou não é? É verdade, é verdade. Sou eu, Alexandre Frota, aqui na Decor de Guarulhos pra você com mais uma promoção. Qual que é? A promoção é a casa completa, inteira pra você. E quem manda é você. Você vai me chinchar, você vai falar, eu quero pagar esse preço. E o Ali vai fazer um preço bacana pra você, né? Os melhores preços, aqui na Decor, você não sai sem montar a sua casa. Você encontra os melhores preços, pode pechinchar, pode fazer o que quiser. Sala de jantar, home, você encontra a cozinha. Os melhores planejados. Você tem beliche, cama casal, cama solteiro, você tem o Alexandre Frota, muito louco, apresentando. Onde fica a Decor? São dois endereços bem pertinho pra você. Avenida Emílio Ribas, 1560. Ah, antes de falar o outro endereço, pra pessoal, como é que é? Traz o projeto. Ah, você pode pegar seu projeto, mandar aqui pelo site que tá aparecendo aqui da Decor. E eles vão mandar de volta pra você o seu projeto completo, nas medidas certas, sem erro. E sem custo também. E sem custo. Avenida Emílio Ribas, 1560. E Avenida Suplicy, 734. Telefone 2441-2217. E o 2452-2347. Vamos pôr de novo o cartãozinho lá? Vamos colocar, vamos lá. Leva lá, esse cartão é seu. Decor. Decor. Era melhor. Era melhor. Era melhor. Era melhor. Era melhor. Era melhor.